Vou dizer Vou dizer Como um anjo pra mim Te amo, vem comigo Pra ser feliz Eu sei, eternamente Vai ser assim Você é o melhor Pra mim Quando me olha Nada pode me parar Em seu corpo Vejo o caminho Que eu quero seguir Até me perder Em meu corpo Em minha alma Eu te quero Sempre você É como um anjo pra mim Te amo Vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente Vai ser assim Você é o melhor Pra mim Depois de tudo Eu aprendi O que é ser feliz Não tenho medo De dizer Você é tudo O que eu sempre quis Eu te quero, baby Como um anjo pra mim Um anjo pra mim Obrigado.